É vídeo de novo. Ah, que demais velho! Vamos filmar o próximo brinquedo aí. É, que os que... Amém. Não espéutam, é boa? É a primeira? É, eu vou fazer things. Agora é que tudo está se faz. Como eu não sei, não conseguem mais nada... Aham. Agora eles foram casados. Também tem mais... Hoje é um... Vamos ver quando vai subir, né? Vamos lá, você já foi na pior moda, é muito grande que foi isso. Sim, mas não vou ter nenhum toque mesmo. Não vou, não vou. Não precisa. Esse seria legal. Isso é? Mais de sete. O que acha? Tira, ó. Uhul! Sim. Música 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 Tchau, tchau.